Minha gente, falei, falei, esses anos todinho, disse que não iria mais fazer, só que esse ano eu vou fazer, vou fazer, tô com dinheirinho, teve umas pessoas que ajudaram, deram umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, eu não vou dizer a vocês que eu vou dar sacolinha pra 500 crianças, 300 crianças, só aqui mesmo, num pedacinho aqui mesmo onde eu moro, eu vou fazer 150 sacolinhas, só que dessa vez, quem acha que vai ter tumulto, está enganado, primeiro, que eu nem vou postar esses vídeos antes, esses vídeos vai ser postado no dia, eu estou gravando hoje, vocês nem sabem, nem vão saber, né, qual é o dia que eu estou gravando esse vídeo e vocês vão ver dia 12 de outubro.